Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu quero falar pra vocês, eu quero falar com vocês de body splash. Mas não é de qualquer body splash, não, 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 não é de qualquer body splash, é aquele body splash que todas as vezes que eu uso. E alguém chega até a mim e fala, ô Thaís, minha linda, qual é o perfume que você está a usar? Quando eu falo, gente, que é body splash, as pessoas ficam com uma cara pra mim assim, desacreditando, porque eles lembram real, oficial, perfumes requintados, eles lembram perfumes chiques. Eu não vou dar pra vocês, ah, esse aqui lembra tal perfume, não, eu não vou fazer isso, um só, com um eu vou fazer isso sim, mas eles lembram assim, sabe aqueles perfumes caríssimos, que você pagou caríssimos? E tá ali, gente, tá ali, ó, alcance das nossas mãos com um precinho camarada, então eu vou falar pra vocês, são 10 body splash, escolhi os 10 aqui. Eu teria mais até alguns pra pôr, que as pessoas acham que é perfumes caríssimos que eu estou usando e estou usando body splash. Mas vocês sabem o que eu gosto de falar, né, então pro vídeo não ficar gigantesco, eu escolhi só esses 10 mesmo. E eu quero começar pela casa ao Boticário, gente, porque o Boticário é assim, o Boticário é uma lindeza, né? O Boticário, eles acertam quase sempre nos body splash, nos perfumes eles dão uma derrapada ali, mas aí, quando eles dão uma derrapada, eles já vêm com o body splash ali pra gente ficar feliz, né? E eu quero começar por esse, que é o Jardim de Mistérios. Gente, eu já falei tanto desse body splash aqui nesse canal, tanto, tanto. Eu tenho o backup dele, o meu aqui, ó, tá acabando, são de 200ml. Em minha pele, o Jardim de Mistérios, ele fixa muito e ele lembra um perfume, como se fosse um perfume da... Poderia ser de Nina Rich, poderia ser um perfume também da casa... Deixa eu ver, aquela outra casa aqui, os frascos de Marc Jacobs, poderia ser também. É um perfume que ele tem um... Perfume é assim, um body splash, né? Mas ele é um cheiro que ele tem limão, maçã, bergamota, ele tem âmbar lá na base, ele tem uma floralidade branca muito gostosa. É um body splash delicioso, que todas as vezes que eu uso, gente, ninguém fala que eu estou usando um body splash. As pessoas acham que eu estou usando um perfume fresco importado, pra vocês terem uma noção do que é esse body splash. Te prove. Thaís, mas eu tenho uma aqui na minha casa e não fixa na minha pele. Gente, fixação é relativo por demais. É assim, tem pessoas que mesmo hidratando muito a pele, bebendo muita água, o perfume não fixa. É pele, gente, pele é uma loteria. É uma loteria, querida. Seu oxenaste com pele, com trem bom pra fixar. Tem pele que é hidratação, é claro que você deve sim tomar água, independente, não só pra fixação de perfume, isso é pra vida, né, gente? Mas assim, tem pele que mesmo a pessoa hidratando muito, mesmo a pessoa tomando muita água, a fixação dos perfumes é ali de três, no máximo quatro horas. É muito, é pele, é um sorteio, gente, assim, é um sorteio de verdade, né? Você entrou na fila ali, aí eu vou ser sorteado ou não. Mas na minha pele, prove ele lá, não vai numa loja boticária e prove, na minha pele ele fixa, gente, o dia todo, praticamente, é o dia todo. E eu dou assim, as minhas 15, 20 borrifadas, né? É essa quantidade que eu dou nesses body splash, viu, gente? Quando eu falo pra vocês que dura aí o dia inteiro, que dura seis horas, um body splash, que dura sete horas, um body splash, é 15, 20 borrifadas que eu dou. E é isso aí, viu, gente? Porque se não, também se eu der cinco borrifadas, ele também não vai sair de mim, não, minha querida. Ele vai ficar também ali, ó, cinco minutinhos. O próximo que esse eu amo, e eu falo assim, com o coração aberto mesmo, do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, eu falo pra vocês que, pra mim, na minha percepção, no meu gosto olfativo, esse body splash é o melhor da Natura, gente, é o melhor, que é o pêssego e flor de pera. Esse aqui, eu tenho o backup dele. Eu não sei se ele está na revista, se ele veio, porque ele não fica, né, direto. Deveria, deveria, porque ele é maravilhoso. Mas ele não fica direto nas revistas, não. Gente, ele foi lançado, eu não sei porquê, mas eu salivo com ele. Ele foi lançado no final do ano passado. Desde quando eu conheci, que eu senti o cheiro, eu falei, não. Que maravilhosidade. Ele tem o pêssego, é claro, né, porque aqui é pêssego e flor de pera. Ele tem o pêssego em grande quantidade, mas não é um pêssego que ficou enjoativo. Não é um pêssego que vai te enjoar, pelo menos a mim não enjoa. E ele traz essa suculência e esse aveludado que o pêssego tem, ele é aveludado esse cheiro. Aí vem a flor de pera, e não é a pera aqui, tá, gente? É a flor de pera, que ela dá uma quebrada nesse pêssego todo, nessa cremosidade, nesse aveludado todo. Tem também o jasmin, que é uma flor alé de branca. Ele tem aqui também. Gente, esse body splash, ele é simplesmente encantador. Ele é encantador. O cheiro dele, quando eu uso ele, que eu dou as minhas 15 boifadas, e as pessoas perguntam, que eu falo que é um body splash da natura. As pessoas falam assim, nossa, eu achei que você tava com um perfume importado, porque ele tem um cheiro tão chique. Porque as pessoas, algumas pessoas, mas não é nem por maldade, elas têm isso na mente, que o perfume só vai ser muito gostoso, muito, que vai fixar muito, projetar muito, e ser delicioso, ser chique, elegante, se for importado. Tem muitas pessoas com essa mentalidade, e algumas pessoas nem é por maldade, gente. É porque na cabeça dela, tudo que é importado é bom, é isso. E a gente sabe que não é assim, né? Dentro da perfumaria e também pra outras coisas. Mas pra mim, esse é o melhor body splash da natura. Juntando todos, 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 esse pra mim é o melhor, gente. E eu acho que Verônica Canatura, com todo mundo aí, ó, deveria deixar esse bichinho aqui, ó, no portfólio da marca, porque ele é incrível, incrível. Fixação, meu Deus do céu, como que é linda a fixação desse body splash. Bora lá pra Eudora agora. A gente foi o Boticário, Natura, Eudora, cedíssima. Falo da Eudora aqui, um dos primeiros vídeos que subiu aqui do canal, nosso canal vai fazer dois anos agora, em janeiro de 2022, um dos primeiros vídeos que subiu aqui pro canal é da Eudora. Gente, eu uso a Eudora, assim, há muito tempo, né? A Eudora foi lançada, acho que tem 10 anos, eu acho que tem uns 8 anos que eu conheci a Eudora, e de lá pra cá eu tenho usado muito a Eudora. E quando eu falei pra vocês essa cedíssima, que foi há uns 2 anos atrás, praticamente, que é o cedíssima, eu falei pra vocês que era o meu cheiro de boneca nova. Ai, Thaís, eu tenho ele e não sinto nada de cheiro de boneca nova. Gente, cheiro é muito relativo. O que é, pra mim, às vezes, um cheiro de boneca nova, pra você não é. E assim vice-versa. O que é um cheiro bem amadeirado pra você, no meu olfato não é. Então, assim, é muito relativo. Mas aqui, pra mim, na minha pele, esse body splash, gente, ele é o meu cheiro de boneca nova. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus, que a Eudora não me escute. Mas isso aqui, se eles envasassem, se uma empresa, uma empresa, assim, tipo, de fora, uma grife aí, sabe aqueles perfumes La Petite Rob Noir, tá? Eu não sei qual marca que é, se é Rob Noir, eu não sei. Mas tem alguns perfumes que se chama La Petite Rob Noir. Aí tem vários flunkers. É um vidro quadradinho que tem uma daminha, tem um vestidinho desenhado. Todos eles têm um vestidinho desenhado. Eu sei que vocês, eu sei que vocês sabem do que eu tô falando. Ele lembra muito um daqueles perfumes. Esses perfumes La Petite Rob Noir. Aí tem o Leger, La Petite Rob Noir Leger, tem o La Petite Rob Noir. Tem vários, gente. Vários, 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 vários. E no frasco tem o... A tampa parece uma coroinha. O frasco tem o vestidinho. Um desses perfumes, eu acho que é até o Leger, se eu não estiver enganado. Esse perfume lembra demais aquele, porque ele tem um achicletadinho. Um cheiro de boneca nova, de borracha nova mesmo. Hoje em dia, gente, até as bonecas não tem mais cheiro. Porque eu compro umas bonecas, assim, é pra presentear, eu vou nas lojas, não tem cheiro não, Brasil. Tem que ser destirado, Brasil. Tem que ser destirado das crianças. É muito, mas as bonecas antigamente, aí quem tem a minha idade, né, quem passou dos 25, 30, as bonecas, quando nós ganhávamos bonecas, tinha aquele cheirinho de borracha nova, muito gostoso, dá vontade de morder a boneca, gente. Eu também tenho backup. Meu Deus do céu, como que é deliciosa essa fragrância, como que é incrível esse, esse borracha flash. Vocês precisam conhecer. E por incrível que pareça, aqui, aqui no, no YouTube, eu não vejo muitas pessoas falando dos borracha flash de Eudora. Gente, é deliciosos. Eu já, eu já usei, esse é o meu segundo frasco. Eles são de 250 ml. É o meu segundo frasco, que eu tenho backup desse aqui. Gente, tá na validade? Ó, vence 1 de 23. Janeiro de 2023. Ele é delicioso. Delicioso. O hidratante dele, deixa a pele parecendo um veludo, de tão incrível que é. Os hidratantes dessa linha aqui, que é a linha tecidos. E esse sedíssima, é o meu cheiro de boneca nova e delicioso. Ele é delicioso. Não é enjoativo. E ele fixa, gente, ó. Ele parece mesmo um perfumaço, que você pagou caríssimo aí. Outro, que tem essa vibe também, é um borracha flash de fácil acesso, e tem um cheiro incrível. É esse pétalas de rosas brancas, que na verdade tá escrito pétalas de rosas blanches. Mas eu vou falar pétalas de rosas brancas mesmo, e tu vai me entender. Gente, esse splash da Mahogany, ele lembra muito os perfumes daquela marca, como chama, gente. Vocês perdoam eu, gente, porque a Thaís tá assim, com a mente desse jeito. Os perfumes da... Louis Vuitton. Gente, lembra muito um dos perfumes de Louis Vuitton. E vocês sabem que Louis Vuitton, os perfumes, passa de R$1.500, R$2.000, né? Meu Deus do céu. Esse aqui, você precisa gostar de rosas brancas, porque ele basicamente é o cheiro de rosas brancas almiscaradas. Rosas brancas orvaliadas almiscaradas. É o que eu sinto aqui no pétalas de rosas brancas da Mahogany. É vidro, tá, gente? Ele vem exatamente assim, ó, esse borrifador prata. É um vidro fosco. Ele é delicioso. Isso aqui fixa muito na minha pele, gente, muito mesmo. Assim, pode ver que o frasco, ele é de 300 ml. Gente, o frasco é enorme. Mas agora aqui, ó, eu não vou, não sei, mas ele é maior do que... Eu acho que é de 300 ml, todos eles. E é fosco, branco, fosco, e ele, eu dou umas 15 borrifadas, e ele tem cheiro. Um dos perfumes de Louis Vuitton, é um cheiro que ele tem um limão, sabe? Ele tem nota de melão, ele tem nota de limão, ele tem lírio, ele tem peônia, ele tem rosa. Então, assim, a rosa aqui, a rosa branca, o almíscar branco, é incrível, incrível. Eu falei todas essas notas, né? Mas o que você mais vai sentir é as rosas brancas. É extremamente elegante, esse perfume é extremamente elegante, assim, elegantão, com força mesmo, gente. Lembra muito um dos perfumes de Louis Vuitton, que é também incrível, com esse cheiro de rosas brancas, e ele fixa, ó, um montão na pele aí. Bora falar de, de Victoria, Victoria's Secret, que eu amo, gente. E eu estava louca, doida, atrás desse cheiro, como que eu enlouqueci, porque eu senti uma pessoa e eu fiquei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu falei, Fia, onde você comprou? Ela falou, Thaís, eu ganhei, a tia dela viajou pra fora e trouxe pra ela e eu falei, eu quero, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a entrar em contato com várias pessoas, aí, gente, eu conheci a Lívia, a Lívia, ela tem canal também aqui no YouTube, ela também fala de perfumaria, a Lívia, uma loira, gente, com olho azul, a menina é mais linda. Ela chama a Lívia, eu acho que muitas de vocês conhecem o canal da Lívia, né, ela tem um sotaque bem delicioso do povo do Sul, porque ela é, lá do Rio Grande do Sul, ela carrega aquele sotaque mesmo, assim, bem lindo, ela fala gurias, sabe, gente, eu acho muito lindo, porque o meu sotaque é o que? O meu sotaque é aqui do interiores, interiores de São Paulo, é porta, é tudo assim. Gente, o que é esse aqui, Victoria's Secret, Pure Seduction, Frosting, Frosting, eu senti de uma pessoa, de uma amiga minha, e eu enlouqueci, eu falei, que perfume que você tá usando? Querida, que perfume que você tá usando? E ela falou assim, não, eu não tô usando perfume, eu tô usando um body splash da Victoria's Secret, eu falei, como que é então? Porque esse cheiro aqui, parece que eu não tô conhecendo. Ela falou, Thaís, é o lançamento agora de 2021 pro inverno, porque aqui nós estamos no verão, mas lá eles estão no inverno, né, gente? Aí, e eles fazem flunkers, né, eles pegam assim, os cheiros mais conhecidos de Victoria's Secret, Pure Seduction é um dos mais vendidos, mais conhecidos de Victoria's Secret, assim como outros também, e eles fizeram Pure Seduction Frosting, O frasco, gente, é a coisa mais linda. Aqui nesse branco, que parece gelo, ele tem uns glíteres, é, é todo, é, em furta cor, não vai dar pra vocês verem, mas aqui é cheio de glíter, gente, e eu enlouqueci, é o cheiro que eu estou usando hoje. Meu Deus do céu! Passa o cabelo também, passou aqui também. Gente, ele carrega o mesmo DNA, pra quem conhece, Pure Seduction, ele carrega o mesmo DNA de Pure Seduction, é aquele mesmo cheirinho, mas o que ele tem a mais? Ele tem, aqui tá escrito, ele tem tangerinas congeladas, marshmallow rosa, que deixa ele docinho, 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 meu Deus, você tem vontade de tomar, ele tem ameixa, ele tem freze, ele tem camomila, aqui ó, é um rose gold, tá vendo? É um rosê, não, rose gold não, é um rosê, né? Esse metalizado aqui, olha como que é lindo esse frasco, e eu encontrei com quem? Com a Lívia, gente, eu conheci ela, eu já tinha visto alguns vídeos dela, mas não tinha gravado na minha cabeça, sabe? Ela tem canal aqui que ela fala de perfumaria também, e aí eu, ela vende, gente, ela vende, pelo amor de Deus, ela mora, acho que é a duas horas do Uruguai, eu não sei qual que é o país que ela mora duas horas aqui, que é o país, gente, Uruguai, gente, pelo amor de Deus, eu me esqueci, ela mora duas horas nesse país, ela mora lá no Rio Grande do Sul, e, e, e ela tinha, e eu adquiri com ela este aqui, gente, ele é muito gostoso, quando eu senti nessa minha amiga, eu fiquei doida, ela falou, Thais, ela só me trouxe um, se ela tivesse me trago dois, eu ia te dar um, eu falei, não, mas eu vou conseguir, tal, e eu consegui através, eu fui, 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 até que eu cheguei na Lívia, gente, a Lívia, ela revende, são todos originais, tá? E ela revende, Beth Body Works, ela revende, Vitória, tem um site, eu vou deixar no primeiro comentário fixado, o site lá da Lívia pra vocês, esse aqui, gente, eu, eu super indico, é deliciosa essa fragrância, gente, ele é deliciosa, que é o Pure Seduction Frosting, esse aqui, ó, meu Deus, como que é delicioso, delicioso, ela é docinha, ela, ela tem esse lado congelante dela, geladinho, ela é doce, meu, ela carrega todas as características do Pure Seduction, só que com as notas a mais aí, que eu falei pra vocês, essa tangerina congelada, ela tem a nota de gelo também, que eu não sei que cheiro que tem a nota de gelo, mas é que eles dizem que tem, e eu não sei que tem, mas que ficou bom também o cheiro, gente, é maravilhosa essa fragrância, eu tô de cara com ela, bora voltar pra Natura, Nospecan e Carité, e Carité, gente, quem me falar que isso aqui, eu vou ficar com cheiro de tudo aqui, né gente, meu Deus do céu, a minha irmã mais velha, ela é encantada nesse cheiro, encantada, uma vez no final de ano, eu presenteei ela, com esse body splash, com o hidratante, que vem um kit de final de ano, e eu presenteei ela, ela se encantou, ela não fica mais sem, esse aqui que é o Nospecan e Carité, gente, ninguém fala que é um body splash da Natura, ninguém, as pessoas acham que é um perfume, e que se você pagou caríssimo nesse perfume, eu passo de 15 a 20 borrifadas, esse body splash, esse é o meu segundo, ele tá aqui, mas ele é o segundo, que ele tem um cheiro amanteigado, e ele tem essa nota de manteiga, na composição dele, e eu sinto, ele é esse cheiro amanteigado, ele tem amêndoas, ele tem frutos secos, ele tem amêndoas, amêndoas, ele tem nozes, gente, olha só essas notas, Brasil, jasmin, ele tem esse lado amanteigado dele, esse body splash, é simplesmente espetacular, eles já mudaram, vocês sabem que todos estão vindo assim, agora nessa garrafinha, eu tenho o meu ainda no antigo, gente, mas assim, e ele não fica, eu acho que ele está, ele está nas revistas, se eu não me engano, ele está na revista, mas ele fica por pouco tempo, vocês sabem que nós temos aí, parceria com o Vera Bento, usando o cupom aí, que é DESEMRO20, se você estiver assistindo esse vídeo ainda em DESEMRO, DESEMRO20, tudo maiúsculo, tudo junto, no final aí, gente, do título, tem uma flechinha, clica nessa flechinha, vai abrir uma outra parte, com todos os nossos parceiros, ali tem o link de todos os nossos parceiros, em azulzinho, aí você procura lá da Vera Bento, que é Natura, compra no espaço da Natura, da Vera Bento, fora o desconto que a Natura dá, já lá dentro do site, nas revistas, você vai ter mais 20% usando o cupom, que é DESEMRO20, lá com a Vera Bento, tá, então tem produtos que saem com mais de 50% de desconto, e isso é muito legal, então, esse NOSPECAN e CARITÉ, também, ele é outro que ninguém fala que você vai estar com um body splash, com um simples body splash, não, ele tem um cheiro mesmo de perfume fino, de perfume caro, de perfume gostoso, ele tem esse ambarado, ele tem essa nota de nozes, de frutos secos, gente, ele é muito elegante, esse cheiro aqui, muito gostoso, de verdade, outro que, esse aqui, gente, não é todo mundo que gosta, por quê? Porque as pessoas acham que, é aquilo que eu falo pra vocês, acham que body splash é uma coisa levinha, e quem comprou, ele tomou banho dele, deu, na primeira vez já nauseou, e não consegue mais usar, que é o Nativo Spa Rosé, gente, isso aqui, isso aqui é fortíssimo, Brasil, ele é fortíssimo, ele tem nota de champanhe, ele tem, é, de espumante, né, ele tem pétalas de rosas, ele é um body splash, potentíssimo, mas potentíssimo real, oficial, tá, e ele vai ficando cremoso, ambarado, e ele enjoa, então você tem que tomar muito cuidado pra usar ele, em alto verão, meu Deus, tome muito cuidado, é, é que as pessoas compraram, sentiram o cheiro, gostaram, aí tomaram o banho do bichinho, e eu também fiz isso, não posso julgar ninguém, não posso só tirar pedra em ninguém, porque, aí, gente, ele é forte, mas ele é tão gostoso, mas ele é tão delicioso, mas é usar com moderação isso aqui, e ele lembra, ele tem assim, é, sabe o 212Vip Rosé de Carolina Guerreira, que tem, gente, o, é, a nota lá de champanhe e tal, ele tem essa nota, ele não parece, eu não acho que ele parece, não, com o 212Vip Rosé, só que ele tem, é, é aquela vibe de perfume, sabe, aquele perfume com espumante, aquele perfume borbulhante, ele tem essa vibe sim, eu amo por demais esse Bora Splash, mas eu uso assim, com muito, muito cuidado, porque eu não quero enjoar dele, se você tem, ou se você vai comprar, cuidado com as boifadas, nesse bichinho, outro que eu quero falar pra vocês, que eu, a Lívia também tem, a Lívia aí, que revende, Bath by Works, Victoria's Secrets, gente, é esse aqui, Rosé, por que que eu não falo, eu não falava, eu já tenho ele um tempão, eu não comprei com a Lívia não, mas eu sei que ela tem, e ela tem a pronta entrega, tanto esse, quanto esse aqui, que é o Victoria's Secrets, ela tem, esses dois, gente, ela tem a pronta entrega, que é o Pure Seduct Frosting, e ela tem também esse Rosé, eu não falava muito, olha o tanto que tá usado, porque eu não tinha em quem indicar pra vocês, que tinha esse produto, gente, ele tem água, olha só o que ele tem, e eu vou mostrar pra vocês, um perfume caríssimo, da Bulgari, que ele parece, ele tem águas de rosa, ele tem jasmin, ele tem peônia, ele tem baunilha, ele tem romã, Thaís, com qual perfume que ele, vocês não vão acreditar, mas assim, parece muito, gente, muito mesmo, ele se parece muito, com esse rose gold, da Bulgari, esse perfume, eu paguei uns 700 reais, esse meu é o maior, que é o de 90 ml, eu paguei, gente, uns 700 reais, nesse perfume aqui, e esse rosé, da Bath Body Works, que você vai pagar, eu acho que uns 130, em 236 ml, eu acho que é uns 100, é no máximo uns 150, esse aqui da Bath Body Works, os dois são importados, tá gente, meu Deus do céu, desde a fixação, projeção, até no cheiro, ele tem uma diferença, é claro que isso aqui é um da Bulgari, isso aqui é da Bath Body Works, mas o da Bath Body Works, ele tem um doçor maior, do que esse aqui, da Bulgari, ele é mais, mas assim, gente, é muito parecidos, muito parecido, ele dá assim, pra entrar num lugar desse, da Bulgari, tranquilamente, tranquilamente, e aí eu descobri a Lívia, querida, linda, loiraça, então gente, e ela tem a pronta entrega, e agora, então eu vou mostrar, todas as vezes que eu usar, em meus dados da semana, em perfumes finos, em fragrâncias finas, aí eu vou mostrar esse aqui, porque ele é, gente, é muito top, esse, esse Body Splash, muito top, muito top, muito cara de milionária mesmo, e ele lembra por demais, esse perfume, da Bulgari, que é o Rose Goldéia, quando eu comprei esse aqui, que eu fiz uma viagem, eu gostei tanto do cheiro, tanto, e eu nem conhecia o Bulgari ainda, que eu comprei um backup, gente, eu tenho um backup dele, tá vendo, ó, eu tenho, porque assim, eu achei incrível, essa fragrância, aí eu comprei um backup, e agora, a Lívia, gente, agora eu posso até usar, eu já usei o outro, né, Brasil, mas eu vou passar só um pouquinho, assim, gente, é muito parecido, gente, é muito parecido, Brasil, é muito parecido, com esse perfume aqui, muito parecido, se você tem vontade, de conhecer, como que é mais ou menos, o cheiro desse Bulgari, que é o, o Rose Goldéia, gente, se joga, aqui é 90 ml, quase 700 reais, aqui, é claro, gente, que isso aqui é uma coisa, isso aqui é outro, mas eu tô falando assim, os cheiros são muito parecidos, tá, e aqui é 236 ml, e custa aí, no máximo, 150 reais, Bath Body Works, e Bulgari, eles são muito parecidos, ele é delicioso, é um cheio de rosa, da cor rosa, mesmo, a peônia, vocês sabem que eu tô num amor com a peônia, aqui tem uma peônia, muito gostosa, o jasmin, ele é coadjuvante, o que brilha mesmo, é a peônia, e essa água de rosa, essas rosas, da cor rosa, tem a baunilha, ele é adocicado, não chega a ser nada de gourmand, não, gente, isso aqui vai agradar, meu Deus, se você der pra uma menina de 12 anos, e se você der pra uma mulher de 80 anos, vai amar esse cheiro aqui, a almíscar branco, é deliciosa, essa fragrância, meu Deus do céu, tá acabando, viu gente, outro que todas as vezes que eu uso, me perguntam se eu tô com algum importado, é o céu de baunilha, da linha Dream, de O Boticário, gente, eu amo esse aqui, eu amo, eu amo demais, esse body splash, ele também tem frutos secos, ele tem damasco, ele tem baunilha, meu Deus, o céu, ele lembra perfume, ele não tem cheiro de body splash, ele tem cheiro de um perfume gourmand, porque esse sim, ele é gourmand, dá vontade de tomar, de tão docinho e delicioso que ele é, meu Deus, imagina num perfume assim, que custa uns 500 reais, de uma marca muito cara, um perfume de 60, de 80 ml, vamos colocar assim, 100 ml, que custa uns 500, assim, mais ou menos isso, é mais ou menos o que as pessoas pensam, que eu estou usando, quando sente isso aqui em mim, ele é muito delicioso, céu de baunilha, da linha Dreams, e são 200 ml, aí em qualquer cidade, você encontra uma lojinha, ou um revendedor, ou Boticário, e é incrível, é incrível esse cheiro, eu amo esse body splash, e todas as vezes as pessoas acham, que eu estou usando um perfume doce, gourmand, mais caro, assim, bem mais caro, e por último, é um xodó, meu, que eu também não vejo muitas pessoas falando dele, gente, isso aqui é muito top, que é o Sensual Velvet de Eudora, da linha Tecidos também, eu falei pra vocês, o Cedíssima, né, esse aqui é irmão, é irmãozinho do Cedíssima, gente, se você gosta de um body splash doce, 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 ambarado, doce, mais doce, ambarado, doce, 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 ambar, 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 é isso aqui, gente, esse body splash, ele é extrema, é sensual, aqui é sensual o Velvet, ele é sensual mesmo, ele é extremamente delicioso, eu tenho o hidratante dele, que eu uso pra uma noite a dois, gente, da, 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 da PT, que casa, Brasil, esse negócio é muito pau, gente, esse cheiro é muito delicioso, pelo amor de Deus, sensual o Velvet, conheça, isso aqui dura de um dia pro outro, eu já falei várias vezes pra vocês, só que você precisa gostar de coisas doce, porque ele é doce, ele é ambarado, além dele ser doce, ele é ambarado, de dia, se eu usar ele de dia, eu já misturei de tudo aqui, gente, mas ele fixa, tem uma amiga minha, a Narlay, ela comprou, eu dei um de presente pra ela, aí ela comprou mais dois frascos, com medo de descontinuar, todo mundo que fica perto de mim, gente, é picado por esse bichinho, ai, vai descontinuar, vou comprar backup, e ela comprou, ela tem backup, gente, a Narlay tem backup desse body splash, porque ele é incrível, todo mundo que conhece, se apaixona, todo mundo que sente em mim, quer saber, e quando eu falo que um body splash de Eudora, ninguém consegue acreditar, porque o que, eu acho que ele tá menos de 60 reais, de 250 ml, se bem que subiu, né, nós vamos entrar agora em janeiro, tá tudo assim, as coisas sobem, né, mas eu acho que ele não passa ali de 60, 65 reais, e é incrível, principalmente pro encontro, ai, Thais, mas é um body splash, não, filha, você não tá entendendo o poder disso aqui, você não tá entendendo o poder disso aqui, eu passo umas 12 borrifadas disso aqui, você pode ir pro encontro, pro jantar a dois, pra uma noite a dois, você vai arrebentar, porque ele é delicioso, aí, ó, sensual velvet, ele é incrível, gente, 10 body splash que eu trouxe pra vocês hoje aqui, que é a cara da riqueza, literalmente, as pessoas sentem em mim, querem saber que perfume é que eu estou usando, mas eu não tô usando perfume, querido, tô usando body splash, aí a pessoa faz aquela cara de, de susto, e eu quis muito fazer esse, esse vídeo pra vocês, porque eles realmente são muito bons, se você tem algum desses aqui, deixe seu comentário, que eu quero saber a performance, tudinho, se você já foi elogiado, se as pessoas acreditaram que era um body splash mesmo, porque tem pessoa que eu falo e não acredito, gente, é impressionante, o batom que eu estou usando é a cor flamingo, dessa linha blush peone, da linha peone de Bruna Tavares, eu passo, eu passo nos lábios, dou batidinha com os dedos, e ficou esse efeito aqui, fosco, que eu gosto bastante, tá bom? Gente, a minha unha, eu não vou falar esmalte, né, porque eu estou com muito glitter aqui, gente, minha unha é fibra de vidro, pra quem tá chegando novo e não sabe, vai fazer uns 4 anos que eu uso fibra de vidro, e é isso, Deus abençoe todos vocês, todos vocês, estamos na semana de ano novo, glória, louvado seja o Pai Todo-Poderoso, Deus abençoe, amanhã eu estarei de volta, se o nosso Deus permitir, comenta aí pra mim, se você tem outros body splash, que tem o cheiro da riqueza, que você é elogiada, que as pessoas pensam que você tá com perfume, deixa aí o nome, que se eu não tiver, eu compro, eu compro, pode ser, no mês que vem, o outro, mas eu compro, tchau, gente, Deus abençoe todos vocês, bye bye.